Seguindo por aqui, Emmanuel Macron foi reeleito como presidente da França ao vencer a candidata de extrema-direita Marine Le Pen. O segundo turno da eleição francesa foi uma reedição da disputa entre ambos de 2017. E para a gente analisar esse cenário e falar dos impactos para o Brasil, para o meio ambiente, para o agronegócio, eu converso agora com o cientista político César Carvalho, que já está aqui conectado com a gente. César, bom dia, é um grande prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Bom dia, Elívia. Bom, esse resultado era esperado, né? Agora eu queria que você falasse dos impactos aqui para o Brasil, né? A relação de Macron não foi muito boa com o Brasil, né? Depois de muitos embates que a gente teve aí contra o governo de Bolsonaro, por causa do desmatamento, com várias questões envolvendo o meio ambiente, né? Isso deve se intensificar? Como que você vê o cenário daqui para frente? Na verdade é o seguinte, já foi anunciado, até no final do ano passado, o próprio Macron já tinha anunciado que ele se posicionaria, assim que assumisse a presidência da União Europeia, que ele se posicionaria contra o Mercosul, a união entre a União Europeia e o Mercosul, porque justamente a política ambiental brasileira não convence não convence não só o governo francês, como muitas potências europeias. Então, na prática, continua como estava antes, né? Antes da reeleição do Macron. A gente tem um problema que é a política governamental brasileira, o governo Bolsonaro, em relação ao meio ambiente, que não convence os europeus, e isso é um entrave, a entrada do... esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Por outro lado, a gente ainda vai ter uma pressão de alguns países do Mercosul, Uruguai, Argentina, Chile, porque o grande entrave entre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul continua sendo necessariamente o Brasil e a sua política de combate ao desmatamento, que tem sido cada vez mais afrouxada e por aí vai. Então, a gente tem esse grande problema, esse grande entrave, e vai continuar esse entrave até uma mudança de postura do Brasil ou, de repente, do resultado das próximas eleições. É verdade. Agora, César, qualquer um que ganhasse seria contra a formalização do acordo do Mercosul e a União Europeia, né? Como que era o posicionamento de Marine Le Pen? A Marine Le Pen, ela tinha já uma outra questão, que era a nacionalização. Tentativa de evitar importações, porque a base eleitoral dela era justamente não vamos importar e vamos valorizar os produtos nacionais. Só que isso é muita retórica, porque no caso de uma vitória da Marine Le Pen, você teria essa tentativa dela, como a gente teve tentativa, por exemplo, do presidente Bolsonaro de governar sem o centrão. Não é possível. Então, a própria Marine Le Pen ia ter essa retórica, mas ia precisar importar produtos brasileiros, produtos de outros países, porque a França não é autossuficiente em muitos produtos, em muitos commodities. Então, assim, seria muito mais retórica do que necessariamente uma ação efetiva. É verdade. Vamos falar um pouquinho daqui do Brasil, né? Representantes dos partidos da terceira via comunicaram o cancelamento de um jantar marcado para hoje em São Paulo. E a ideia era discutir a chapa que vai concorrer à presidência da República. Como que você está vendo toda essa questão envolvendo terceira via, esse candidato, sim ou não? Como que você está vendo hoje o cenário político-eleitoral, César? Olha, nós temos dois candidatos efetivos, que é o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, e você tem uma tentativa de criação de uma terceira via unida. Isso, de certa forma, é uma utopia, porque a gente já viu isso acontecer em várias eleições anteriores, inclusive na eleição passada, uma tentativa de unificar em torno de um nome. Mas cada um puxa para o seu lado, querendo ou não, você tem um partido grande, com uma boa estrutura, como o MDB, mas que não tem uma pré-candidata com aceitação eleitoral. Você tem, até agora, até o momento, você tem o Dória com a grande aceitação eleitoral, o Moro seria um nome na corrida, porque tem uma aceitação do eleitoral. Então, não adianta só você pegar e se reunir e decidir um nome. Se esse nome não tiver voto, não tiver intenção de voto, esse nome não é viável. É simples assim, não tem por onde correr. Então, a terceira via tenta puxar para um lado e para o outro, cada partido puxando para o seu candidato, tentando uma unificação, mas essa unificação não é possível nem dentro dos próprios partidos envolvidos nessa tentativa de união e até na escolha do nome não há um consenso, não tem um consenso, algo que consiga fazer com que eles se unam de fato. Então, assim, é utópico. Vão ocorrer várias reuniões, mas no fringir dos ovos, na hora da decisão, é quem tiver mais intenção de voto, é quem tem chance de, de repente, unir mais ou menos a terceira via, porque não necessariamente vai conseguir unir. Porque a gente sabe que tem questões regionais, partidos que poderiam estar unidos no plano nacional, mas estão disputando governos estaduais. Então, é uma coisa muito mais complexa do que aparenta ser. É verdade, né? E como que vai ser aí, quem vai ser o candidato mais convincente daqui para frente? A gente vai seguir acompanhando, César, em breve. Eu te convido, viu, para a gente analisar mais esse cenário aí que vai, daqui para frente, se movimentar cada vez mais. Ótimo dia, boa semana para você e obrigada. Tá certo, para você também. Obrigada. Obrigada.